fazer um vídeo aqui nessa nesse outro local aqui depois eu vou deixar na descrição aí que eu esqueci o nome aqui é tipo em vários terrenos né que foi vendido e as pessoas fizeram várias casas eu não sei se faço parte da vila do quartel mas eu vou deixar na descrição aí para vocês mais detalhes ou pesquisar e deixar na descrição se você for desse desse bairro aqui deixar aí na descrição na descrição aí não nos comentários né é um local na minha opinião que é esquecido né deveria ser calçado ou asfaltado aqui que não é e não é da agora já faz muito tempo e faz muito muito tempo mesmo e aqui é quando chove aqui é um caos aqui um buraco eu não sei o nome pessoal tá quase que eu me lembro aqui o nome não sei se é eu vou se eu vou deixar na descrição vou pescar você eu tô quase me lembrando o nome o terreno por aqui eu creio que tem aqui a partir de 20 mil eu não sei bem não mas eu vou chutar e a partir de 20 em casa deve ter a partir de 50 mil aqui por 60 mil aqui é um local por aqui ainda não é calçado né mas tem terreno que é caro aqui tem um local aqui que é bem caro e aí 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 e aqui vendeiro o terreno fizeram casa e meio que abandonaram ali em uma maquina passa e aí nem uma máquina passa no meio da rua e aí e lá na frente onde vocês estão vendo lá não tem local onde a gastou lá e aí e ali os pessoal tem muita chácara muita chácara se prazer local muito bom de se morar uma igreja aqui igreja adventista do sétimo dia muito terreno ainda para ser construído esse aqui se der uma atençãozinha nesse bairro aqui fica filé aqui local muito bom de se morar aqui plano quer dizer que não é tão plano mas perto de outro lugar que é plano casa venda e agora vou ter que caçar um canto para fazer o retorno vou ver aqui se eu estou por aqui aqui tem buraco retornando aí o vídeo que ali estava muito ruim tive que dar uma pausa olha a situação ainda da estrada aí ou melhor da rua pior que uma estrada muito buraco mais rua péssima rua muita placa à venda muitas casas à venda aqui aqui sim está prestando uma boa atenção essa parte está meio está esquecida aqui para chegar em Winston está meio esquecida aqui esse local aqui é bem pertinho do centro não é muito distante para o centro daqui perto do açaí perto do atacadão aparentemente o local bem tranquilo vou virar aqui à direita eu vou virar aqui Muita casa a venda, vi bastante casa a venda Outras abandonadas, pequenas pessoas que não moram mais Mercado, só tem aqui uns mercadinhos pequenos, não tem mercado maior Cara, nem diminui a velocidade, diminui Aqui é assim, na poeira, quando é no inverno é nos buracos Falta calçamento ou asfalto bom aqui logo Mas fora isso, o local é bom, local bom, terreno bom É isso aí pessoal, gostou do vídeo, deixa o like aí Pegando a direita aí, vai para a BR aí na frente Gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí Outras pessoas aí, seus contatos Se inscreva no canal se ainda não é inscrito E aí em breve eu vou aí gravar mais outras ruas aí Bairro aí que ainda não foi gravado aqui da cidade de Garanins E até outra próxima aí, até outro vídeo aí, se Deus quiser Gente, ó, já sai na vila do quarto Tchau, tchau 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 Tchau